O Tocha, todo mundo tá ligado É o Thomas TH, diretamente da Colômbia É o Adidas NG Tô perdendo a cabeça com essa maluca Ela é solta de bipolar Para de pescura e vai jogando a tua bunda Não fica com charme só pra me estressar Mas o que eu faço com essa maluca Uma bomba, relógio, sem fio pra dizer Na rua ela surta, na cama ela é só surta Apelação do caralho, vai! Briga, faz intriga, diz isso só pra mim Briga, faz intriga, diz isso só pra mim E ela é soltadinha, e é só minha Pra mudar minha vida, mas é bipolar Sultadinha, e só minha Briga, faz a mala, gente vai gostar E ela é soltadinha, e é só minha Pra mudar minha vida, mas é bipolar Sultadinha, e só minha Briga, faz a mala, gente vai gostar DJ William, perto do meu DJ Tô pegando a cabeça com essa maluca, ai ai Ela é sota de bipolar Para de fescura e vai jogando a tua bunda Não fica tão charme só pra me estressar Mas o que eu faço com essa maluca, ai ai Uma bomba é lojo sem fio pra divertir Na rua ela chuta, na cama ela é só chuta Apelação do caralho, vai! Briga, paz, intriga, desistar pra mim Briga, paz, intriga, desistar pra mim E ela é sota de linha, e é só minha Amor da minha vida, mas é bipolar Sota de linha, e só minha Briga, paz, amarela, gente vai gostar E ela é sota de linha, e é só minha Amor da minha vida, mas é bipolar Sota de linha, e só minha Briga, paz, amarela, gente vai gostar E ela é sota de linha, e é só minha Vai mudar minha vida, mas é bipolar Sota de linha, e só minha Briga, paz, amarela, gente vai gostar Do beat na vida Beating na base Sente, 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 sente a gravidade Sualado